O Miranjo aqui, que pertence a Paraty, cidade de Paraty lá no fundo, Serra da Bocaina, estado de Paraty, 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 Macuna, aqui desce para Paraty. Então, estamos dentro do parque estadual Serra da Bocaina, coisa de Deus, lá embaixo é a cidade de Paraty, vale muito a pena se conhecer. Glória a Deus, lá na Via de Deus.